Eu sei como um passarinho que canta numa gaiola Só como uma vez por dia, como um ponte de uma esmola Aí eu só sou diferente, só sei cantar na viola Ando cego como uma escola e por isso que tem prazer Ando é, canta muito bem e de nada pode esquecer E eu não sei sentir vergonha daqui, nunca eu sei fazer Ô Paulo, eu te prazer de você chegar aqui O nosso Paulo de Seixão, que é filho do Carlinho Tenho ele como irmão e amigo da Lóia da Vida Antes eu estou aqui nessa bela cantoria Estudei como um adulto lá na minha freguesia Mas também eu sou sabido e sei fazer por mim Essa é minha moradia, por mim será recebido Tem café pra se tomar, nosso pão é repartido Dorma até na minha cama, se a moradia tiver saído É Lóia, eu sou dividido, ó Deus é quem me abençoa Não sou mais do que ando, você e o Lazo pensou Mas quem sabe é quem eu sou, foi passe, cara e moro É que só não tem canoa Um marinheiro de fé Mas você não tá à toa por ter chegado nisso, né? Eu só garanto uma coisa que você não dá de pé Muito obrigada André, por sua linda presença Porque não me quis cantar e a mim não dei nem crença Você pensa diferente do que uma poeta Mas não vai sair sem cantar, eu lhe peço, por favor Que a sua cantiga faz amenizar a minha dor André, eu me tenho amor, por isso tem esses fatos Você pode ser igual Até os mesmos donatos Mas todos somos iguais por cantorias e tratos Aí eu vejo os boatos Mas não estou nem ligando Tem cantadores pequenos que estão se padrando Quando vai cantar comigo, é assim, bota o cheiro André, eu tô lhe olhando e você sempre se liga Pra antes eu quando vejo o que enche a sua barriga Se eu cantar ruim, me fale, se eu não cantar nada André, eu peço, meu amigo Quantos é muito sabido André, eu poeta, não, porque aqui já foi nascido Não é uma léxu dor, mas é muito parecido André, você, meu querido, que tem amor e fé Sei jogando em espinhadas e patos e em sapé Eu também sei o caminho da cultura onde é História de mamãe, eu não tenho precisão Desrevido de judeus, nem que tem bíblia na mão Eu gosto de cantar as coisas do meu sertão Ambos recebem, meu irmão, um rapaz de garantia Muito obrigada, André, por estar na fruguesia Que a sua cara parece um cara de cantor Esse André, hoje em dia Ele é poeta e aedo Só que ele é bem calado, a cantoria é segredo Quando eu cantar, não brincando, hoje eu só canto com medo Hoje eu tenho um segredo, por isso tudo me omissa Eu quero é a minha forma, com amor e com justiça Quando eu venho é pra cantar, eu duvido, eu tenho preguiça Eu quando roubar a missa, eu conheço com um biado Quando eu roubar um fotôno, o meu negócio é retrato Não sou bom pra ir pro céu, nem vir pra logo